Olá, gatonas! Estou de volta, meus amores! Não, você não tá no canal errada. Eu não sou a Ale Castro Camaleoa, mas eu estou aqui hoje pra responder a tag que ela criou. Por isso que eu comecei o vídeo assim. Então, se você quiser conferir minhas respostas e as perguntas dessa tag bem legal, só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Eu acho que ela é um pouco mais pra quem já tem uma certa experiência e pra quem já é um pouco famosa. Mas eu vou tentar responder do meu jeitinho e vamos ver no que que dá. São 15 perguntinhas e eu vou tentar ser meio breve pro vídeo não ficar muito longo, mas vocês sabem que eu falo muito rápido e falo demais, então vai saber quanto vai dar o vídeo. Então, simbora começar logo, porque senão pra coisa não se estender. Vamos lá. Pergunta número 1. Vou ficar lendo aqui no celular, tá, gente? Colando, porque a pessoa não dá pra decorar, né? Pergunta número 1. O que você sente quando liga a câmera e começa a gravar? Eu gosto muito... Empolgada, empolgada, bolt on. Isso aí, é. Então, eu gosto muito quando eu ligo a câmera. Eu me sinto conversando entre amigas. Eu me sinto bem. Antigamente eu tinha vergonha no começo, sim. Mas hoje em dia eu me sinto conversando entre amigas. Nem parece que está só, sim, eu e a câmera aqui. Parece que tem gente realmente aqui e eu estou conversando com uma pessoa. Pergunta número 2. Como administra a vida pessoal e a vida virtual? Então, eu, assim, não tenho essa coisa... Ah, eu sou famosa no mundo virtual. Não, não sou, né, gente? Mas, assim, tenho lá meus 1.500 inscritos, né, lindas? Que são vocês, minhas lindas. Então, assim, querendo ou não, é uma exposiçãozinha, né? Zinha. Então, como que a gente administra? A gente tenta... O que eu tento fazer? Por exemplo, eu criei dois perfis no Face. Eu tento criar um perfil voltado mais para o blog. Tipo, para adicionar as meninas que me pedem e tal. Para adicionar todo mundo. E tem o meu perfil pessoal, que eu tento adicionar mais, assim, quem eu conheço pessoalmente e quem eu converso e tenho mais intimidade. Por quê? Eu tento diferenciar um pouco esse mundo pessoal do mundo virtual para poder ter um pouquinho de privacidade. Porque no meu perfil pessoal eu posto fotos das minhas viagens. Eu posto bem sobre a minha vida pessoal. Apesar que eu posto no Insta também e vai tudo para a fanpage. Então, eu acho que, tipo, ficou tudo misturado. Eu tentei fazer essa divisão, assim, mas eu estou vendo que eu estou tendo muita dificuldade. Então, eu acho que ficou tudo junto e misturado. E chega um certo tempo que realmente fica muito difícil você dividir esse virtual do real. Principalmente quando a blogueira, ela atinge um certo patamar, fica mais famosa, assim. Então, fica bem complicado. Mas eu acho que sempre tem que haver aquela pequena divisãozinha. Você tem que impor um limitezinho. Porque, senão, você não consegue viver, né? Então, as pessoas te cobram muito. Então, eu acho que você tem que impor um limitezinho. Mas quem mexe com a internet, quem mexe com isso, realmente fica exposto. Não tem para onde fugir. E a gente gosta, né? Vamos confessar que a gente também não é das mais tímidas, não. A gente gosta um pouco dessa exposição. Então, mas é bom sempre manter, como eu estou dizendo, aquela pequena divisãozinha para poder ter um certo controle. Até porque, para preservar quem está ao nosso lado, como marido, família, os pais e tal, irmãos, que não querem aparecer. Então, é assim que eu tento. Pergunta número 3. Pergunta número 3. Como percebeu e decidiu que ser blogueira era o que você queria como profissão? Eu sempre gostei. Eu criei o blog há uns 3 anos atrás. Eu criei, eu acho que em 2011. Aí eu parei por 2012, meados de 2011, 2012. E voltei em 2013. Então, quando eu voltei, eu voltei com força total. Porque eu vi que eu senti falta daquilo, entendeu? Então, eu acho que foi esse momento que eu percebi que eu gosto mesmo. Porque eu senti falta de postar, senti falta de tirar fotos. Então, isso me fez muita falta durante esse tempo que eu fiquei parada. Então, eu acho que foi esse tempo que eu percebi mesmo. E foi a partir desse momento que eu voltei, que eu decidi criar o canal. Então, aí que eu me envolvi mais ainda. E eu vi que eu tinha uma resposta, tinha gente vendo. Então, foi a partir desse momento, dessa volta, que eu decidi que eu era o que eu queria mesmo. Que eu quero, né? Pergunta número 4. Qual o maior erro que você acredita já ter cometido no mundo virtual ou em seus vídeos? Por isso, eu não sou ainda uma... Ah, top, blogueira. Então, assim, eu acho que quem tá no começo é suscetível a muitos erros. Principalmente com questão de edição, qualidade. Eu acho que os piores erros é isso. É a gente, tipo... Ah, vou fazer do jeitinho que dá. É o jeito que dá, então vou fazer desse jeito. Eu tô começando mesmo, as pessoas não vão ligar. Então, eu acho que esse é o maior erro. Não se dedicar o suficiente e achar que de qualquer jeito tá bom, que qualquer jeito dá. Então, a gente tem que tentar... O maior erro é a falta de dedicação, né? Nem a falta de qualidade, porque às vezes a gente não tem condições suficientes pra fazer uma coisa, ah, de qualidade total, assim. Você tem que fazer o máximo do que está dentro dos seus limites. Então, se dedicar o máximo possível. Eu acho que o maior erro meu foi isso. Muitas vezes eu não me dediquei. Ah, vou fazer desse jeito mesmo, deixa. Não sei o que, não tem ninguém vendo. Então, eu acho que esses foram os meus maiores erros em vídeos e no mundo virtual. No caso, com o blog também. Pergunta número 5. O que te motiva a blogar? As blogueiras mais... Eu vou bater nessa tecla de novo, né? Mas as blogueiras que tem muitos inscritos, eu acho que o que motiva é isso. É, ter essa interação, ter gente que elogia o seu trabalho, gente que fala que realmente gosta. Você perceber que as pessoas têm uma admiração pelo que você faz, pelo que você é. E no nosso caso, que somos blogueiras mais iniciantes, que não temos um público tão grande. Nós temos o nosso público, claro, que eu não vou desvalorizar. Eu tenho muitas leitoras lindas que participam, que estão sempre aqui comentando, que estão vendo os meus vídeos. Então, eu acho que o que incentiva mesmo é isso. É a gente ver que a gente está sendo reconhecido, ver que tem gente comentando. Então, por isso que eu luto para o canal crescer cada dia mais. Porque é isso que me move, entendeu? Eu gosto dessa interação, gosto de comentários. Às vezes os comentários têm uns que não são muito legais, né? Tipo, umas críticas bem pesadinhas. Mas aí a gente abstrai, leva só coisa boa, tenta tirar uma coisa boa disso. Isso está me deixando muito, muito, muito feliz. Vocês não sabem o quanto eu tenho. Só que agradecer, gente. Muito obrigada mesmo que o canal está crescendo, graças a Deus. E eu só tenho que agradecer a vocês que estão vendo. Vamos lá. Pergunta número 6. Se os planos do blog não derem certo, você tem um plano B? O meu plano B, ele já existe há muito tempo. Na verdade, ele é meu plano A, né? Como eu já falei em alguns vídeos, eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira formada e tenho pós-graduação em gestão em saúde pública. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, aqui onde eu moro, nunca consegui emprego na área porque, né, vamos criar polêmica. É muita politicação. Então, a gente só consegue se conhecer alguém influente, né? Então, esse é sempre o meu plano. Tipo, eu ainda luto muito, ainda quero muito se surgir oportunidade de trabalhar com enfermagem. Sempre esse plano. Pergunta número 7. Já sofreu algum preconceito ou piadinha entre amigos ou conhecido? Ai, que engraçado, vi seu vídeo. Nossa, que comédia. Você é louca. Não sei o quê. Eu sou meio louquinha, né? Mas esse é meu jeito mesmo normal do dia a dia. Mas, assim, as pessoas me zoavam bastante. E eu tentava... Eu ficava chateada no começo, confesso. Aí eu falava pro meu marido, poxa, até desanimo. Fico chateada. As pessoas ficam me zoando. Fico com vergonha. Mas ele sempre me dava muita força. E eu passei a levar na brincadeira. Quem me zoou, eu falo... Ah, é isso aí. Então, aproveita e se inscreve no canal. Curte o blog e tal. Levei na brincadeira. Então, eu acho que o melhor jeito é isso. Você levar na brincadeira. Levar a coisa mais leve. Não ficar criando picuinha. Ficando com raiva da pessoa que te zoou. Porque ela não tem o entendimento daquilo. Então, você tem que saber compreender que é uma coisa que é nova pra ela. Então, realmente, ela vai te zoar. Então, você tem que ficar calma e saber que aquilo é um trabalho. E ficar na sua. Às vezes, explicar pra quem se interessar realmente. Pergunta número oito. Vamos correr com isso. Em quanto tempo... Não. Em um tempo onde há tantos blogs e canais falando da mesma coisa, como faz pra ter um diferencial? Eu acho que cada dia surge mais canais e mais blogs. Então, assim, o diferencial é o jeito da pessoa. É o modo como ela faz aquilo. Tem gente que é mais séria. Tem gente que é mais meiga. Tem gente que é mais engraçada. Que é mais divertida. Então, eu acho que o diferencial é o carisma. Cada um tem o seu estilo. Então, você vai conquistar as pessoas a partir daquilo. Eu acho que o diferencial é isso. É o carisma de cada um. Pergunta número nove. Já passou por alguma situação mais chata ou incômoda pelo fato de ter sua vida exposta na internet? Qual? Eu acho que eu nunca passei por nenhuma situação, assim, por causa da minha... Pergunta número dez. Qual o seu maior defeito? Você tenta disfarçar isso nos vídeos? Gente, se eu falar meu maior defeito... Eu vou começar a reparar. Eu acho meu braço mega gordo. Vergonha dele, porque me deixa... Parece que eu sou mais gorda. Então, eu tento, tipo, jogar pra trás pra parecer que eu tô mais... Mion, fininha e magra. Pergunta número onze. Depois que virou blogueira, o que mudou em você? Depois que eu virei blogueira, o que mudou foi que eu comecei a cuidar mais. Eu passei a ter mais vaidade. Eu não ligava muito pra maquiagem. Não usava nem base. Eu passava só blush, sem nada, por cima. Não dá tão largada, porque... Ah, alguém vai falar. Pô, aquela menina ali é blogueira. Tá linda no blog. Tá linda no canal. E de perto essa escolha ambação. Essa coisa horrorosa aí. Essa feiozinha. Então, eu tento me cuidar um pouquinho. Número doze. O que o seu blog significa pra você? Ele é onde eu desabafo, eu falo o que eu penso, faço resenha, né? Dos produtos que eu gosto, que eu não gosto. Eu gravo vídeo, eu boto as roupas que eu gosto. Então, assim, ele é uma forma de me expressar. Catorze. Qual o seu maior desejo com o blog e onde deseja chegar? Se o meu blog bombe, bombe, que ele fique... Que muita gente conheça meu trabalho. Que eu fico famosa... Beijinho no ombro, tá? E consiga atingir o máximo de gente possível. Tanto o blog com os looks para inspirar as pessoas. Quanto o canal também com vídeos divertidos. Que possam alegrar o dia das pessoas. Que possam acrescentar e ensinar alguma coisa do que eu sei. Muito, 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 muito sucesso. Que cresça, 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 cresça. Qual o lado bom e o lado mal de blogar? Diga em poucas palavras ou em apenas uma frase. Então, a pessoa fala muito, né? Agora tem que dizer em poucas palavras. O lado bom e o lado mal de blogar. Em uma frase eu não vou conseguir definir porque eu falo muito, né? Mas vou tentar ser breve nas palavras. O lado bom é que você tem companheiras, tem amigas virtuais, tem gente que te bota pra cima, que te levanta, que te faz companhia, que ri com você e que admira o seu trabalho. Então, esse é o lado bom. Eu acho que tem muito mais coisas boas do que ruins. E o lado ruim é que às vezes tem gente invejosa, tem gente que te critica por nada, só porque queria ter aquilo que você tem. E também falta de privacidade, porque às vezes você quer manter uma coisa assim, ai, não, mundo fora, mundo não virtual e não consegue. Então, eu acho que tem muito mais positivo do que negativo. Eu acho que blogar é muito mais legal do que ruim. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir e falar pouco, mas a pessoa não consegue. Ale, se você vê meu vídeo, beijão gatona. E sabe que eu admiro muito o seu trabalho. E que eu adorei a sua tag. Ela é muito criativa e muito divertida. E então, meninas, beijinhos. Até amanhã que tem mais vídeo. E continuem me acompanhando no canal. Esse mês de agosto que tem muita coisa legal, muita coisa divertida. Minha voz, minhas caras e bocas. E se gostaram do vídeo, não esqueçam, ó, gostei. E quem ainda não é inscrito no canal, se você tá aqui pela primeira vez, caiu aqui e apareceu essa coisa linda aqui pra vocês verem. Não esqueçam de se inscrever. Que vocês serão muito bem-vindos aqui no canal. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!